Reajuste do Bolsa Família, correção da tabela do imposto de renda e licença paternidade maior para os funcionários públicos. Pedidas anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff no dia do trabalhador. E mais, em entrevista exclusiva à NBR, advogado-geral da União afirma que impedimento da presidenta traz riscos à democracia. Tem uma situação que evidentemente caracteriza um rasgar da Constituição. Balança Comercial Brasileira registra o melhor abril da história e ainda nesta edição do Jornal NBR. A tocha olímpica chega amanhã ao Brasil e Brasília será a primeira cidade a receber o símbolo dos Jogos. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. Reajuste do Bolsa Família, correção da tabela do imposto de renda e licença paternidade maior para os funcionários públicos. As medidas foram anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff neste domingo, na comemoração do Dia do Trabalhador em São Paulo. O evento das três centrais sindicais reuniu milhares de pessoas no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff participou da festa e aproveitou o discurso para fazer anúncios. Entre eles, um reajuste de 9% no Bolsa Família. Hoje, aproximadamente 14 milhões de famílias recebem, em média, R$ 164,00 por mês, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social. Nós estamos autorizando um reajuste no Bolsa Família que vai resultar em um aumento médio de 9% para as famílias. Quero lembrar que esta proposta não nasceu hoje, ela estava prevista desde quando nós enviamos, lá em agosto de 2015, o orçamento para o Congresso. Essa proposta foi aprovada pelo Congresso e, diante do quadro atual, nós tomamos medidas que garantem um aumento na receita deste ano e nos próximos, para viabilizar esse aumento do Bolsa Família. Tudo isso sem comprometer o cenário fiscal, que eles gostam muito de dizer que nós comprometemos. Outra medida anunciada é a correção em 5% na tabela do imposto de renda da pessoa física para 2017. Hoje, quem ganha até R$ 1.903,98 por mês não paga imposto de renda na fonte. Esse valor seria ampliado para perto de R$ 2.000,00, ou seja, quem ganha menos ficaria liberado de pagar o tributo. A presidenta também anunciou a contratação de pelo menos 25 mil moradias do Minha Casa Minha Vida e Entidades, com os movimentos do campo e das cidades. Falou também sobre a criação do Conselho Nacional do Trabalho, com representação dos trabalhadores, empresários e governo. E disse ainda que o governo estuda ampliar a licença paternidade para funcionários públicos de 5 para 20 dias. Nós também estamos propondo a ampliação da licença paternidade para os funcionários públicos, que é para quem nós temos essa competência. Ao invés de 5, gozar 20 dias. Com isso, nós estamos incentivando os homens funcionários públicos desse país a ajudar as mulheres. A presidenta Dilma destacou no discurso a política de valorização do salário mínimo, que se tornou lei em 2007 e garantiu aumento real de 76% da renda do trabalhador brasileiro. Todos os ganhos que nós tivemos nos últimos anos com o governo do presidente Lula e com o meu. É sobre isso que se trata defender um projeto. O salário mínimo valorizado, como ele foi no governo Lula e Dilma, ele, por exemplo, pega para as pequenas cidades, para as cidades medianas, uma extraordinária representatividade. Uma outra questão, sem dúvida, a regulamentação do trabalho doméstico. Milhões de trabalhadoras e trabalhadores, a maioria mulheres negras, trabalhando sem regulamentação. E no governo Dilma e Lula, nós tivemos a regulamentação. O ajuste de 9% no Bolsa Família já começa a valer a partir de junho. Vamos ver como esse aumento vai funcionar. Com o aumento de 9%, o valor do benefício será de R$ 176,00 por mês. As faixas de renda da pobreza e extrema pobreza para entrar no Bolsa também foram reajustadas em 6,5%. Com o ajuste, a faixa de renda da pobreza passa de R$ 154,00 para R$ 164,00 e da extrema pobreza, de R$ 77,00 para R$ 82,00 por mês. Os benefícios variáveis por criança, adolescente e gestante subirão de R$ 35,00 para R$ 38,00. Por família, são permitidos até R$ 5,00. E por adolescente, o benefício ampliou-se de R$ 42,00 para R$ 45,00. São dois no máximo por família. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, as mudanças no Bolsa Família vão atender 13,8 milhões de famílias que estão no programa. E durante o discurso na festa do Dia do Trabalhador, a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre o momento político do país. Ela afirmou que vai resistir e lutar pela democracia. O golpe é um golpe contra a democracia, contra conquistas sociais. Um golpe que é dado contra também investimentos estratégicos do país, como o pré-sal. Quero dizer que o mais grave de tudo o que eles fizeram foi impedir que o Brasil tivesse combatido a crise econômica, impedido o crescimento do desemprego, porque esse é o objetivo principal de qualquer governo que tem compromisso com o trabalhador. O advogado geral da União falou hoje com exclusividade à TVNBR e comentou o pedido de impedimento da presidenta. De acordo com o Cardoso, a tentativa de impedimento de Dilma Rousseff contraria a Constituição e traz riscos à democracia. Eu diria que o pedido fere a Constituição em tudo aquilo que ele propõe. Primeiro, porque eu tenho uma situação que é atribuída à presidenta da República que não é ilegal. Tanto os decretos de suplementação que foram baixados, como a operação que foi realizada entre o governo e o Banco do Brasil no plano Safra, não ofendem a lei. Segundo, não são de gravidade que qualificariam um atentado à Constituição como é necessário para impeachment nos termos do artigo 85. Terceiro, no caso das pedaladas fiscais, sequer ato da presidência da República eu tenho, porque quem fazia o gerenciamento desse programa é o ministro da Fazenda. Ou seja, não existe uma decisão da presidência da República que possa ser atacada e acusada de ilegal. Quarto, não há dolo. Por que não há dolo? Não há má fé. E para termos de impeachment tem que ter má fé do presidente da República. Isso é muito claro. Nos dois casos, o Tribunal de Contas da União entendia que era possível que as situações fossem feitas. Depois ele passou a entender que não podia mais. Quando eu tenho um desrespeito à Constituição, quando eu crio fantasias jurídicas, pretextos jurídicos para destituir um governo no presidencialismo, eu tenho uma ruptura institucional. Eu tenho uma situação que evidentemente caracteriza um rasgar da Constituição. E é por isso que nós afirmamos textualmente que, neste caso deste impeachment, com estas denúncias, qualquer consumação que se possa fazer qualifica um desrespeito escancarado à Constituição Federal de 1988 e à democracia brasileira. E nós demoramos tanto tempo para conquistar a democracia no Brasil, para afirmar um Estado Democrático de Direito na Constituição de 1988, que nós não podemos permitir que, neste momento, por pretextos políticos, por uma retórica jurídica infundada, se viole aquilo que é a garantia do direito de todos nós. A entrevista completa com o advogado-geral da União você acompanha logo após o Jornal NBR. A balança comercial brasileira registra o melhor abril da história. O país exportou mais que importou no período, o superávit de mais de 4 bilhões e 800 milhões de dólares. A soja foi uma das principais responsáveis pelo resultado. O saldo acumulado no ano já passa de 13 bilhões de dólares. Os volumes exportados em todos os grupos, seja de básicos, seja de semifaturados ou de manufaturados, há crescimento significativo nesses três grupos. O desempenho da balança comercial brasileira evidencia um aumento de volumes maior, bem maior do que a média mundial. E foi reajustado o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Ele vai passar de 0,38% para 1,10%. O imposto vale para compras de moeda estrangeira em espécie a partir desta terça-feira. A alíquota para compra de moeda estrangeira em cartão de crédito, de débito e pré-pago foi mantida em 6,38%. Com a mudança, o governo espera aumentar a arrecadação anual em mais de 2,3 bilhões de reais. Só para este ano, o acréscimo pode ser de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais. A diferença entre as modalidades, e aí porque a razão pela qual não há a equiparação das alíquotas em 6,38%, é de que são operações distintas e mercados distintos. Portanto, se chegou à conclusão que 1,10% seria já o razoável para que houvesse um equilíbrio entre as diversas formas de operação. A Receita Federal recebe a partir de hoje a declaração do imposto de renda de quem perdeu o prazo encerrado na última sexta-feira. Essas pessoas terão que pagar uma multa de R$ 165,74 ou de 1% do imposto devido por mês de atraso, prevalecendo aí o maior valor. A multa máxima pode chegar a 20% do imposto devido. Quase 28 milhões de contribuintes enviaram a declaração. O pagamento das restituições começa em 15 de junho e vai até 15 de dezembro. E uma ação quer ajudar instituições públicas a prevenir e combater casos de corrupção. É o Profip, Programa de Fomento à Integridade Pública, lançado pela Controladoria Geral da União. A adesão à iniciativa é voluntária e a primeira a colocar em prática será a própria AGU. Além de você punir as pessoas que se envolvem em corrupção, e aí eu falo tanto das pessoas físicas como das empresas, você tem também que deixar algum legado, ou seja, tem que produzir alguma coisa que venha a modificar a realidade que você tem hoje. E na nossa opinião, a forma de tentar mudar esse quadro de frequentes casos de corrupção no país não é só combatendo, mas também prevenindo. E programas de integridade, seja empresa privada, seja empresa pública, no mundo, têm demonstrado que são capazes de reduzir a corrupção. Só uma correção, a primeira a colocar essa medida em prática será a CGU, a Controladoria Geral da União. E hoje a Comissão Especial do Senado, que analisa o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, ouviu especialistas indicados pela oposição. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, José Luiz, boa noite a você e a todos. Bem, na intervenção que fez na reunião da comissão, a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, disse estar cada vez mais convencida de que o pedido de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff não se sustenta, porque, segundo ela, os três técnicos que compareceram hoje à comissão, não conseguiram provar que a presidenta cometeu crime de responsabilidade. De acordo com a senadora, a edição de decretos de abertura de crédito suplementar está amparada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e por um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. E os repasses para bancos públicos para concessão de créditos a agricultores foram adaptados à norma depois da mudança de entendimento do Tribunal de Contas da União no ano passado. Além disso, um dos técnicos presentes à reunião, representante do Tribunal de Contas, acabou reconhecendo que no ano de 2015, que é o período em análise no pedido de impedimento, o governo não atrasou repasses para a Caixa Econômica Federal. O senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, lembrou ainda que um dos decretos de abertura de crédito suplementar foi editado justamente para atender a um pedido do próprio Tribunal de Contas da União, que depois foi considerar essa prática irregular. O líder do governo no Senado, o senador Humberto Costa, disse que a discussão se tornou política por falta de argumentos técnicos da oposição. Ele afirmou ainda que os argumentos usados no pedido de impedimento da presidenta são frágeis. O que aconteceu em 2015, nem o Tribunal de Contas da União tem uma posição. Menos ainda o Congresso Nacional, que é quem julga as contas. Então, na verdade, foi aceito pela Câmara os argumentos para a abertura do impeachment, mas são absolutamente frágeis esses argumentos. E nós entendemos que não houve nenhum tipo de fraude, não houve nenhum tipo de crime. A presidenta da República tomou atitudes que já foram tomadas por ela própria e por outros presidentes em outros momentos e essas atitudes não foram criminalizadas, mas agora isso veio a se tornar motivo para a abertura do processo de impedimento. Bem, agora há pouco na reunião da comissão, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, informou que a Advocacia Geral da União vai entrar com um pedido para solicitar a troca do relator aqui na comissão. Senadores da base aliada não concordam que o relator seja o senador Antônio Anastasia, do PSDB, por entender que este, o principal partido de oposição, deu entrada no pedido de impedimento e não poderia ter também a relatoria do caso. Amanhã a comissão vai ouvir especialistas indicados por senadores da base aliada. José Luiz. Obrigado, Carandina. Carandina com informações ao vivo do Senado Federal. E o Ministério da Saúde informou hoje que a vacina contra a gripe é suficiente para atender a todo o público-alvo da campanha, que vai até o dia 20 deste mês. Foram compradas cerca de 54 milhões de doses da vacina para imunizar quase 50 milhões de pessoas. Mais de 500 mil estudantes fizeram o primeiro simulado online do Enem. O teste foi prorrogado e ficou disponível também no domingo. Quem perdeu vai ter outra chance no próximo fim de semana. O teste teve duração de quatro horas com 80 perguntas. O resultado sai na hora e mostra como seria a classificação do aluno no Enem. Quase 2 mil estudantes que não têm acesso à internet fizeram a prova em locais físicos, disponibilizados pelo Ministério. O número de participantes ficou bem acima do esperado pelo MEC. Nós tivemos 554.116 participantes nesse primeiro simulado. Nós estávamos esperando 280 mil. Nós vamos reabrir o simulado, este simulado, no próximo sábado e domingo. Todos os alunos, e mais, não só para os concluintes, para todos os interessados em fazer o Enem, poderão fazer o simulado no próximo final de semana, sábado e domingo. Está aí mais uma oportunidade. E a partir de hoje, os alunos também vão contar com o MECFLIX, que traz mais de mil videoaulas e exercícios. E ainda com o Hora do Enem, um programa diário transmitido por mais de 40 canais, entre eles, aqui a NBR. Para acessar os serviços, basta entrar em tvescola.mec.gov.br. Eu vou repetir, tvescola.mec.gov.br. O ministro da Educação também anunciou hoje o Hora do PISA. O PISA é uma avaliação internacional de ensino básico. E a próxima edição no Brasil será em 2018. A tocha olímpica chega amanhã ao Brasil. No caminho do símbolo das Olimpíadas, vamos à região sudeste, ver como está a preparação em Belo Horizonte, Minas Gerais, e Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo. Durante dez dias, a chama olímpica vai conhecer as belezas de 35 cidades mineiras. Na região oeste de Belo Horizonte, vamos encontrar a Laura. Nas mãos, a carta em que é comunicada de que foi escolhida para carregar a tocha olímpica. A história da blogueira, que ano passado terminou uma corrida na Holanda com o fêmur fraturado, chegou a um dos patrocinadores da Olimpíada. Eu acredito que eles quiseram mostrar que uma mãe de 46 anos, trabalhadora, como várias outras que tem no nosso imenso Brasil, e mostrar a nossa cara para o mundo inteiro. Ao passar de mão em mão pelas ruas de BH, a tocha vai encontrar um dos meios de transportes mais usados pela população. O MOVE foi inaugurado há dois anos e fazia parte do conjunto de obras de mobilidade urbana para a Copa do Mundo de 2014. Hoje, cerca de 500 mil pessoas usam esse meio de transporte aqui em Belo Horizonte. Eu, na minha opinião, eu acho que melhorou muito. Foi bem melhor, foi um adianto, né? É no centro de treinamento esportivo que encontramos a Potiguar Joana Neves. Ela está mais próxima do pódio Olímpico, mas para chegar até aqui, teve de superar as dificuldades impostas pelo nanismo. No meio do caminho, recebeu o apoio financeiro do Bolsa Atleta, do governo federal, e o incentivo de quem conhecia o seu potencial. Hoje é um dos destaques da seleção feminina paralímpica de natação. Nós mulheres estamos crescendo no esporte, então, assim, é bastante emocionante mesmo. Além de Joana, toda a seleção brasileira paralímpica de natação treina no CTE. A unidade foi construída pelo governo de Minas Gerais e contou com o apoio do governo federal, que forneceu os equipamentos de treino e financia o projeto de desenvolvimento do esporte, que tem a missão de formar futuros campeões nas pistas e na piscina. É uma estrutura de ponta, é uma piscina de altíssimo nível com equipamentos de ponta. Até um campeão das piscinas foi conferir. Uma estrutura maravilhosa que tem que ser usada também para a base, para incentivar cada vez mais jovens. Quanto maior o número de pessoas praticando o esporte, tendo essa facilidade de ter um centro como esse, nós vamos ter futuros campeões. No caminho da tocha olímpica, também vai estar a Pampulha. Em julho deste ano, essa região pode se tornar patrimônio cultural da humanidade. O dossiê da candidatura do Conjunto Moderno da Pampulha prevê a recuperação dos jardins e praças idealizados por Roberto Bullermax e a restauração dos prédios projetados por Oscar Niemeyer, como a Igreja São Francisco de Assis. A restauração do Museu de Arte da Pampulha já começou e a da Casa de Baile já foi concluída. Todo esse trabalho conta com recursos do Parque Cidades Históricas. São cerca de 15 milhões e 800 mil reais. Dinheiro que também vai ser usado na restauração da Praça da Estação. A tocha olímpica também vai passar por nove municípios no Espírito Santo. A cerca de 520 quilômetros de Belo Horizonte, Vitória é uma das escolhidas. Os portugueses chegaram à capital capixaba em 1551, e batizaram Vitória depois de vencer uma batalha contra os índios da região. Assim como os portugueses, a tocha também vai chegar à cidade pelo mar. É também nas quadras que esse grupo espera brilhar. Eles fazem parte do projeto Sacando para o Futuro da Prefeitura de Vitória. A ideia é ajudar na formação de atletas de vôlei. E Linel quer ser levantador da seleção brasileira. Para isso, treina pesado e já conta com o apoio do Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta ajuda bastante, porque às vezes eu preciso de uma passagem para viajar, preciso de uma passagem para... mesmo aqui no município de Vitória, preciso comprar material esportivo. Separada de Vitória por uma ponte de 3 quilômetros e 300 metros de extensão, está Vila Velha, município com mais de 470 mil habitantes, e que também vai receber a tocha olímpica. Aqui, nasceu o Espírito Santo, em 1535. A vila ficou velha depois que os portugueses, fugindo dos índios, saíram rumo à Vitória. Ao chegar à Vila Velha, a tocha olímpica vai percorrer 13 quilômetros. Na Praça Almirante Tamandaré, a tocha olímpica vai se despedir de Vila Velha. Aqui, ela vai encontrar uma das igrejas mais antigas do país, a Igreja do Rosário, construída em 1535, e que também é patrimônio histórico e cultural do Brasil. Mas antes de ir embora, a tocha vai encontrar a Natália, representante do Brasil na Rio 2016. É a primeira vez da ginasta numa Olimpíada, que está ciente da responsabilidade de defender o país em casa. Ela, que também recebe o Bolsa Atleta, acredita que a competição é uma oportunidade para o Brasil. Eu acho que a passagem da tocha vai ser um marco, como se estivesse iniciando realmente o Espírito Olímpico, passando por aqui, tocando o coração de cada cidadão daqui, do Espírito Santo. E não só daqui, de todas as cidades que a tocha vai passar, tocar o coração de cada um e mostrar que ali está nascendo o Espírito Olímpico. É, cidades prontas, expectativa grande, mas será Brasília a primeira cidade a receber a chama olímpica. Horizonte de 360 graus. O céu de Brasília, inspiração de compositores e poetas, vai ser o grande cenário da passagem da tocha olímpica na capital do país. A esplanada dos ministérios, a torre de TV, a catedral metropolitana, Esses e outros monumentos que fazem parte do conjunto urbanístico tombado pelo IFAM em Brasília, estão no trajeto do revezamento da tocha olímpica na capital do país. Ela vai percorrer 105 quilômetros no Distrito Federal. E no percurso, também vai passar pelo mais novo cartão postal da cidade. Um gigante com capacidade para mais de 70 mil pessoas. O Estádio Nacional de Brasília foi construído no lugar do antigo Mané Garrincha para a Copa do Mundo no Brasil. E já está no mapa das arenas usadas pelos grandes clubes do país. E o Estádio Nacional vai ser palco do torneio de futebol nas Olimpíadas de 2016. Dez partidas devem acontecer por aqui, incluindo jogos masculinos e femininos das quartas de final. A tocha vai encontrar em Brasília uma cidade que tem se destacado cada vez mais nos esportes olímpicos. A capital se tornou a casa da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais. Na Universidade de Brasília, foi construído um centro de excelência na modalidade, com recursos do Ministério do Esporte. Sempre que a Seleção Brasileira se reúne, é aqui em Brasília, é aqui nesse centro. O centro é usado como local de treinamento dos atletas de alto rendimento e também trabalha na formação de atletas de base. Atualmente, cerca de 50 crianças se preparam para ser as campeãs no futuro. A mesma estrutura que tem o Hugo Parise, que está se preparando para a sua quarta Olimpíada, é a estrutura que está iniciando o garoto de 7, 8 anos de idade, que a gente vê que tem as características para o esporte. Hugo Parise é considerado um dos melhores atletas da história do país na modalidade. E para Hugo, as Olimpíadas vão começar cedo. Ele é um dos condutores da tocha olímpica em Brasília. Hugo recebe o Bolsa Atleta, um auxílio pago pelo Ministério do Esporte aos esportistas, desde o início do programa. Na minha opinião, é o maior financiador esportivo do Brasil. Ele consegue fazer com que os atletas tenham um trabalho de fato. É amanhã aqui em Brasília. O Jornal NBR fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Jornal NBR, a TV do governo federal. Jornal NBR, a TV do governo federal. E aí Legenda por Sônia Ruberti